Fala, nação Alviverde! Lisiero é o novo reforço do Coritiba. O médio, que pertence ao São Paulo, chega por empréstimo até o final da temporada. E como você já sabe, pintando o reforço no Verdão, a gente fala um pouquinho dele por aqui. O Lisiero, que é volante, mas também pode atuar como lateral esquerdo, tem 25 anos, 1,75m e é canhoto. Na última temporada, atuando pela equipe do Internacional, onde foi vice-campeão brasileiro, ele disputou 14 partidas, isso contando só o Brasileirão. Na temporada inteira foram 29 jogos. Não anotou nenhum gol, nenhuma assistência, mas teve 90% de aproveitamentos em passes, 75% em bolas longas, 30% em cruzamentos certos, o que é um número bastante interessante, se a gente for considerar ele atuando na lateral esquerda. E a gente vai ver que ele jogou algumas vezes assim na equipe do Mano Menezes e teve dois desarmes por jogo. Olhando o mapa de calor do jogador, a gente pode notar que ele tem o costume de jogar pelo lado esquerdo. Não é aquele jogador de muita intensidade, é um passador, mas que no ano passado também jogou muito como lateral. Se a gente for olhar ali, ele ocupa bastante a lateral esquerda do time do Internacional. E a nossa opinião aqui do meu Coritiba é que o Lisieiro pode sim ajudar nessa equipe do Antônio Oliveira. Ele que se autodenomina um jogador versátil, algo que agrada bastante o treinador, podendo atuar em diversas funções. Pode ser um médio, algo que o Antônio Oliveira já declarou que gosta bastante dessas características. É um atleta que tem bastante qualidade técnica, tem um bom passe, algo que a gente pôde ver também nos próprios números na última temporada do Lisieiro. Também pode atuar pela lateral esquerda, uma função, um setor que está carente hoje no elenco do Coritiba. Tem também bons números aí de aproveitamento nos cruzamentos. Então é um jogador que pode sim ajudar. Numa temporada longa é necessário o elenco. E um jogador fazendo várias funções é sempre muito importante. O Lisieiro que nessa temporada já atuou duas vezes pela equipe do São Paulo, as duas vezes jogando pela lateral esquerda, teve uma assistência anotada contra a equipe da portuguesa no Campeonato Paulista. E eu queria pedir para você que assistiu esse vídeo até aqui, que curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos os amigos coxa velha. Essa semana eu tenho certeza que a gente se vê mais vezes por aqui. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Descrição e Legendas por Querida Criança de Depende. Obrigado.